E ela já tá louca, tá querendo se envolver E paredão no tala, bota a bunda pra mexer E todo mundo cresce, todo mundo embrazadão E ela já tá louca, tá querendo se envolver E paredão no tala, bota a bunda pra mexer E todo mundo louco, todo mundo embrazadão O morrido da grande, vai chamando a pação Tchau, tchau